A obra e a vida do artista sacro Cláudio Pastro foram temas de simpósio da Faculdade São Bento na capital paulista. A reportagem é de Diana Stanícia. Cláudio Pastro faleceu em 2016, mas deixou grande legado no cenário da arte sacra brasileira e mundial. Segundo pesquisadores, ele mudou o jeito de se pensar a arte sacra. A professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade São Bento, Lúcia de Souza Dantas, fala sobre essa mudança. No século XIX, a gente começa já a ver algumas mudanças, alguns artistas que vão trazer outros estilos. Mas o grande ponto de inflexão e de mudança acontece de fato com a geração de Pastro e ele é um expoente dessa geração de renovação e atualização da arte sacra, não mais focada e direcionada para o barroco, mas para as origens da arte cristã. Em homenagem ao artista sacro Cláudio Pastro, a Faculdade São Bento organizou o segundo simpósio, Memória, Arte e Espiritualidade. Os debates discutiram a arte sacra e as obras do artista. Bom, esse simpósio é importante, primeiro porque mantém a memória dele viva. Segundo porque trouxe pessoas aqui que conhecem bem, que conviveram com ele, algumas pesquisaram, outras conviveram, estão deixando o seu depoimento. E tudo isso aviva a memória e vai prestigiando mais ainda essa preservação, esse cuidado que a gente tem que ter. Ele está dentro dessa linha, da linha do tempo, da história da arte brasileira e latino-americana. Então, a importância dele é estar de fato nesse fio contínuo dessa história da arte, né? E trazer a sua originalidade que, por ser arte sacra, não é corrompida por regras, normas ou dogmas, muito pelo contrário. Isso valoriza cada vez mais o trabalho dele. A lembrança dele, os trabalhos, a imagem, tantos alunos que estão se dedicando a mestrado, doutorado, sobre a obra dele, sobre o trabalho dele. Isso resgata toda a arte sacra no Brasil e a arte sacra no mundo inteiro. Trazer e acentuar o legado e a importância de pasto não apenas como artista, mas também como professor, como religioso e como, até mesmo falando, fundador de uma escola, de vários artistas que seguem o seu legado artístico e foram influenciados por ele. Dianis Tenícia para a Rede Vida de Televisão.